Você está vendo os pés de maconha que estavam sendo cultivados em vasos. Dois indivíduos, um de 18, outro de 22 anos, foram presos pela polícia civil. Essas são as imagens deles saindo da residência e sendo encaminhados para a delegacia. Dr. Vitor Dutra, isso foi através de uma denúncia? Isso, recebemos denúncias ali da prática do tráfico de drogas. Esse rapaz que foi preso hoje, ele já era um velho conhecido da polícia, ele já tinha sido apreendido, inclusive quando menor, duas vezes antes, por tráfico de drogas. Os policiais chegaram até a residência para apurar uma denúncia de venda de maconha. Ao chegar no local já se via ali que o uso da maconha era notório, porque já havia bitucas, um cheiro forte da droga. Acabaram batendo na casa. O morador acabou que, diante dessas circunstâncias ali, autorizando a entrada, já foi verificado no terreno ali vários pequenos pés de maconha que aparentavam ter sido plantados recentemente, além de maconha, que estava ali em tabletes, apesar de pequeno, e pelas circunstâncias ali da apreensão, a capa de coleta e também rádio comunicador, tudo indicam, são circunstâncias ali que indicam sim a prática do crime de tráfico de drogas. Vitor, dentro da roupa dele de motociclista, ele trabalhar com disque entregas, que seria o disque entregas da maconha, também foi encontrado um pouco de maconha, né? Isso. Dentro de um casaco dele, durante a verificação pelos policiais, após a verificação, já imediato que havia pés de maconhas ali, eles fizeram uma busca mais minuciosa. Dentro do casaco que ele utilizava para dirigir a motocicleta, já foi encontrado um tablete maior de maconha. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão a ambos. Segundo o próprio relato dele, em depoimento, ele tinha ido morar com esse amigo recentemente, aproximadamente um mês lá, e pelas circunstâncias ali, tudo indica que aquilo ali era usado, um ponto para armazenamento da droga, inclusive para venda. Vitor, agora, uma dessas pessoas, se ele está de São Paulo, estava sem documentos ali também? Foi necessário o papiloscopista vir para Ibiporã para poder fazer as digitais? Isso. Como o documento dele não era daqui de Ibiporã, a gente aguarda o trabalho da perícia, né? Papiloscópica, para poder a gente identificar ele corretamente e saber se ele tem outros antecedentes ou não. Seria, então, ali um disco de entregas de moto? É. Pelo que as denúncias apontavam, esse rapaz, ele tinha ido morar recentemente ali naquela casa, e ele estava usando essa casa para armazenamento de droga e para venda através da motocicleta. Inclusive, como eu falei, foi encontrado também em outros indícios, né? Como, por exemplo, o próprio aparelho que tinha lá de comunicação, né? Para evitar o uso do celular, inclusive, para que a polícia não pudesse, de alguma forma, rastrear eles. Vitor, eles vão ser autuados por posse de drogas ou tráfico de drogas? Não, pelas circunstâncias ali, tudo indica a venda da droga, né? Então, pelas circunstâncias, foi feita a autuação dos dois, pela passagem anterior também deles, o ato infracional a tráfico de drogas, demonstra ali, pelas investigações, pelas denúncias, que havia, assim, uma comercialização dessa droga na residência. Cidadão de bem não quer ninguém vendendo droga ou usando droga perto da sua casa, né? Por isso as denúncias são feitas, né, doutor? E podem continuar fazendo aqui para a Polícia Civil através do WhatsApp. É, a gente pede apoio à população que, ao ver uma situação dessa, denuncie, né, através do 181 Disque Droga, né? Você pode fazer essa denúncia anônima sobre essas situações de Disque Droga, de qualquer outro movimento estranho que você vê e que suspeitado um tráfico de droga, faz a denúncia de forma anônima através do 181 ou 3258-2004, Disque Denúncia da Delegacia de Biporã, garantimos o anonimato, né? A pessoa pode fazer a denúncia sem ter que se identificar e sem ter que se colocar em risco.